Nando Pessoa, Sul Atacarejo, meu amigo Luan, rei dos acessórios, a turma da Innova, em Arapirá, Calagoas, Epipo, Castor, vai, bora Gabriel, farmácia, Zedson, Maiko Carvalho, meu corretor de imóveis, tamo juntos, meu amigo Luan e Set Story. Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez, será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa, não vou não, já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na night, Se tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bem você beija, eu bem você beija Não vou não, já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bem você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bem você beija Enquanto o som do paredão toca, eu bem você beija F5 da paixão Você não tem do que reclamar, tem duas camas pra suar Ai 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 Com ele, mãos dadas comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar, então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Você não tem do que reclamar Tem duas camas pra suar, ai 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 Com ele, mãos dadas comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar, então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Ei, pare o do grão, hein, Delmiro Gouveia Bora carimbão, macho, véi Bota pras cabeças, vai Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera e quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o povo chumendo interrogações Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Barreira Produções Eu vou segurar as emoções Deixa o povo chumendo interrogações Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa os nossos bag and off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa os nossos bag and off Pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa os nossos bag and off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos bag and off Deixa ela achar que pode Que vez dela ainda sofre, só não divulga Meu homem igualando, pois, Fieira Tem que respeitar o homem, me abastece com qualidade E aí, Kelvinho! Cé pipoca, hein? Sucesso do Kelvin As cabeças, vai Tô nem aí, pra esse povo que falar de mim Eu tô nem aí, rapariga eu vou assumir Mas com ela eu vou ficar E nunca mais vou deixar Pro cabaré, ela não vai mais voltar Sou teu cliente particular Canta, peruano! Se ela é rapariga, o que é que tem? Rapariga ama também Se ela é rapariga, o problema é meu Quem manda na minha vida sou eu Pra cima, pra cima, peruano! Para que eu vim pra essa cabeça, hein? Isso aqui tá no canal do Bugi do Cavaco É sucesso, é sucesso, peruano! Só quem sabe canta, vai! Não tô nem aí, pra esse povo que falar de mim Eu tô nem aí, a rapariga eu vou assumir Vai, peruano! Mas com ela eu vou ficar E nunca mais vou deixar Pro cabaré, ela não vai mais voltar Sou seu cliente particular Se ela é rapariga, o que é que tem? E rapariga ama também Se ela é rapariga, o problema é meu Quem manda na minha vida sou eu Se ela é rapariga, o que é que tem? Tem nada, né, peruano? Rapariga ama também Se ela é rapariga, o problema é meu Quem manda na minha vida sou eu Se ela é rapariga, rapariga, rapariga o que? A rapariga ama também Se ela é rapariga, o problema é meu Quem manda na minha vida sou eu Se ela é rapariga, o que é que tem? Rapariga ama também Se ela é rapariga, não é da conta de ninguém Quem mata na minha vida sou eu Se é sucesso, é sucesso, peruano Para que alguém volta pras cabeças Deixa o negócio, vai Para meu parceiro, Alonso Poujo Vieira Para Sábio Cabral Para Lancharles Anderson, Academia Boa Forma É, tem que respeitar, viu, peruano Ah, isso aqui é o Calvinho e o peruano Peruano e o Calvinho Diferente de tudo que você já viu É Tiro Pou Barreira Produções Baruel Oliveira, eu sei que tu gosta Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Que o coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tentas loucura Tantas loucuras Ainda volto pra você Que esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Quantas loucuras eu nem aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Buscar rastreamento, veículo lá de Fortaleza, tamo junto Tchuuu Donho Carpe, Acabo de Marca, Zarapira, Caragoas Imauá e São Paulo, tamo junto Mas prometa nunca vai me esquecer São Peruano E Nova Arapira, Caragoas Bora, Dedé, Doróis Olha o gordito camarão aí Tem que respeitar, viu? Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Não vá Quando um homem e uma mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta Que o de nós vai ter que abrir Boa Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá Quando um homem e uma mulher Se deixam levar É mais fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Não vá Quando um homem e uma mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá Quando um homem e uma mulher Se deixam levar É mais fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Meu amigo Nando Pessoa Azul, Atacarejo Rua, rei dos acessórios Supermercado São Luís Foi Deus quem mandou O seu amor O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim De pura magia O seu abraço vem Me faz delirar Com seu jeito de amar Tem mel, mel O seu beijo tem mel O seu beijo tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Meu amigo Luan Isso é a história Seu olhar me cita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Meu doce prazer Só você tem o dom De me seduzir E me fazer feliz Tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Mel, mel Teu desejo tem mel, mel O teu beijo tem mel, mel Meu amor Meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Meu amigo Felipe Ampe Bora Zé Baqueiro Diz que aí, velho Zé sucesso do Zé Baqueiro Bota pra cabeça vai Busca rastreamento Veicular de Fortaleza Tamo junto Inova Arapira, Calagoas Tá nas cabeças Vai Música Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Supermercado São Luís Supermercado São Luís Bora Ramon da Líder Cimentos Aí é Paulo, aí é meu Meu amigo Felipe Ampe Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa 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 Aparecendo assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo Tem como eu voltar Tem, tem como eu voltar Deixa eu botar a sua mão, vem, vai Volta comigo bebê, volta comigo bebê Teu parceiro, tenho cá, fica, Multimarcas Arapira, Calagoas, Imauá e São Paulo Tamo junto, volta pra cabeça, macho Vai Meu amigo Luan, que sete stories Cara, tu quer andar no estilo, fala com o Luan, sete stories Pra cabeça Seu peruano, no F5 da paixão Capricha na dose aí, vai Para, não fala, que solteira cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder num labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar Do amor Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder num labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Pelo menos troca essa foto do perfil Esse corpo bronzeado E essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca num dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinhas Nada a ver eu pensando em você Ficou grilado Quando você posta foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca num dente Eu fico doente Eu fico doente Eu vou ser feliz sem eu Tá fritando minha mente Você aí Beijando uns carinhas Nada a ver eu pensando em você Ficou grilado Quando você posta foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixone mulher desse tipo Quanto mais você me usa Eu quero mais E muito mais Se é mentira ou verdade Tanto faz Mente mais Me beijar Sem amor Só não tira sua boca da minha Sei que gosta do meu calor Mas prefere acordar sozinha Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa Pode ser pelada Pois ser suja, boba Deu saudade Depois vaza Tá bom assim Se namorar Estraga Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa Pode ser pelada Pois ser suja, boba Deu saudade Depois vaza Tá bom assim Se namorar Estraga Supermercação Luiz Meu amigo Rua Rei dos acessórios Para Ramon Dali Descimentos As cabeças Me beijar Sem amor Só não tira sua boca da minha Sei que gosta do meu calor Mas prefere acordar sozinha Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa Pode ser pelada Três sessões de amor Bateu saudade Depois vaza Tá bom assim Se namorar Estraga Eu aceito ser sua distração na madrugada Pode ser com roupa Pode ser pelada Três sessões de amor Bateu saudade Depois vaza Tá bom assim Se namorar Estraga Se der saudade Fala Fala só senhor Turma do meu iPhone André do Whisky Olha o celular André do Whisky Flávio do Seguro Bota pras cabeças Meu filho São peruano No repertório F5 da paixão Bora bebê Bora Tchau Tchau